E coisas que você falou aí que, pra mim, fizeram muito sentido também. É a questão dessa ilusão de, ah, não, vou dar um breakzinho de seis meses, resolver tudo e qualquer coisa, né, tipo, demora, né, leva tempo. Coisas com impacto, né, a jornada de aprendizado, não adianta você querer ter atalhos ilusórios, né. Tudo bem que você pode evitar grandes erros, né, com essas ajudas, com essas conversas, mas não tem fórmula mágica, né, vai demorar tempo. E tudo tem, por mais longe que você vá, você sempre pode dar a volta, né, então tudo bem, se você der dois anos, três anos e não der certo, você pode voltar e vai voltar mais forte, com uma puta experiência, com uma puta conexão, network e tal. Então, tudo que você vai errando ao longo do caminho, vai te fortalecendo até pra voltar pra onde você tava antes. Então, mas não tenha um mindset, né, de apenas seis meses aí, vou resolver tudo, senão... Porque também, se você vai pensando em já voltar, é uma merda, né, porque você já fica, você não vai mesmo, né. E você não sai completamente da sua zona de conforto, né, cara. É boa esse frio na barriga que depende de você, é bom, sabe. Você não pode se frustrar, é diferente de fracassar. Fracassar, ok, você pode fracassar uma vez, duas vezes, faz parte do processo. Mas você não pode se frustrar do tipo, cara, sair seis meses e sair à toa, sabe, não me dediquei o suficiente porque eu tinha medo de me arriscar, é bom esse frio na barriga.